Eu fui quando era em 2013 e fugi em 2016 e fui preso agora. Foi pra onde? Pará. Ficou morando lá quanto tempo? Até agora. Aí eu vim aqui em Manaus e agora fui preso. Usava documento falso? Positivo. Documento falso foi feito aonde? Fui lá. E tu trabalhava lá? Na época eu trabalhava. Eu trabalhava aonde? Eu trabalhava em Constituição Civil. Constituição Civil. Constituição. E qual era o nome que tu usava lá pra não ser preso? Era o mesmo. Qual? Carlos. Fala o nome completo. Carlos Roberto de Faris Barbosa. E aí tu conseguiu esse documento aonde? Foi dentro da cadeia mesmo. Dentro da cadeia. E aí tu decidiu fugir, foi pro Pará já com esse documento tudo? Positivo. Ok. E aí tu tem que ver. E aí tu vai.